A regidoria da Polícia Civil está investigando um flagrante na região oeste. Câmeras de segurança mostram uma confraternização entre policiais dentro de uma delegacia e bem no horário do expediente. A confraternização aconteceu na Delegacia de Combate à Corrupção de Foz do Iguaçu na fronteira do Brasil com o Paraguai e a Argentina. Seis agentes aparecem nas imagens. Eles estão nos fundos da delegacia. Com latas e garrafas de bebidas alcoólicas nas mãos, vários deles estão armados. As câmeras de segurança registraram que tudo aconteceu às 5 da tarde de um dia de semana, ou seja, durante o horário de expediente. Durante a festa, um superintendente da polícia teria discutido com uma escrivã. Pessoas que estavam na confraternização disseram que o chefe dos investigadores teria se alterado por causa do consumo de álcool. Ele teria xingado e até mesmo assediado moralmente alguns colegas. Em nota, a Polícia Civil do Paraná disse que a Corregedoria está investigando o caso e que, se ficar comprovado que houve irregularidades, todos poderão ser punidos. Vamos à previsão do tempo, porque teve chuva forte hoje no estado e a Manuela Niklevics acompanhou, teve um radar para acompanhar a chuvarada aqui no Paraná. Manuela Niklevics. Tchau, tchau.